e aí também tudo tranquilo a quem tá aqui na por dentro da garagem é fio e por dentro da garagem vai ser com a suzuki gsx r 600 2001 essa moto aqui é do danúbio tá e ele comprou agora para começar os track days e o que a gente vai fazer nela só revisar porque a moto tá pronta na lavadinha para ficar tirar esse excesso de graxa que tá na corrente ela tava parada muitos anos o dono dela morreu e não morreu de acidente não ele já tinha 57 anos eu acho 58 né e ele corria tá gostava muito de correr só que em um belo dia o cara teve uma penicite e você acredita que ele que ele morreu por causa do apenicite cara pois é estrangulou e infeccionou não deu tempo né cara infeccionou todos os órgãos que ele ficou 15 dias no hospital e resumindo a infecção por causa do apenicite teve morte dos órgãos né foram inflamando todos os órgãos e não conseguiu reverter o quadro infelizmente infelizmente ele veio a óbito não por acidente de moto ou coisa parecida era um hobby dele né que deus o tenha então veio para mão de um aprendiz o danúbio tá aprendendo tá ele tá com a gente tá aprendendo tá indo bem decidiu comprar uma race track né no caso uma track bike a gente chama para aprender legal ela é uma moto simples ela não tem nada demais ela tem a suspensão precacinho ela tem a suspensão preparada tá suspensão dela é preparada eu não sei o serap da suspensão para que peso tá eu coloquei já o câmbio já inverti o câmbio pra shift né pra moto gp estilo moto gp primeira para cima e para baixo já se acostumando o guidom a gente vai ter que fazer o terapia quando ele tiver aqui abrir mais fechar mais ver como é que é eu acho que a posição já tá boa para ele mas vamos ver ela tá sem freio traseiro e o por dentro da garagem vai ser ver porque o freio traseiro não tá funcionando eu tenho eu acredito que seja por causa do óleo que não tem óleo no reservatório eu acho eu vou dar uma olhadinha nesse óleo depois e trocar o óleo do motor preto tá hoje é só para apresentar ela só apresentar então tá aí a dixie do danúbio parabéns danúbio usar com saúde aí beleza a gente vai fazendo essas revisões aí por dentro da garagem vai acompanhando a apresentação da da moto do danúbio a gxs gxr 600 2001 cara eu não sei quando é assim eu sei quanto ele pagou mas eu não tenho permissão para dizer eu só vou dizer a vocês assim foi um preço bom para quem vai começar beleza então tá aí valeu pelo por estarem acompanhando aí o por dentro da garagem abraço para todos é o próximo vídeo